Aí, pra onde? O negócio é pra cá agora... Vem aqui... Aqui no meio da floresta... Não me recordo deste... Deste colosso... O caminho está certo... Bora, Gertrudes! E aí? Tá, o negócio é lá embaixo... Acho que eu estou indo pelo caminho certo... Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco Colossus... Até o momento... Tá... O caminho parece que por aqui dá certo... Vamos continuar... Vamos ver o que dá... Uai... Mudança de... Um cenário abrupto também a gente... Um cenário abrupto também... Uma coisa não... Só... Pequeno asas... É... 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 Vamos lá. 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 Acho que eu ia morrer. É tipo um minotauro. Tá bem legal. Vamos lá. 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 Oh, meu Deus! O Fábio fica escondido, tá bom? O Fábio fica escondido. 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 Tá, ok. O Fábio fica escondido. 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 O Fábio fica escondido.